Foi decisão dele, ele era o líder Entendeu? Me tirou, mano Sem não ter feito nada, porque ele tem treta com o meu treinador O cara me persegue Eu nunca fiz nada pro cara, tá ligado? Tem pessoas lá de dentro que, mano Confirmou que foi, entendeu? Mas Posso fazer o que? Mano, se eu abrir mão Do meu pagamento, o porquê me mandar Imbora? A Kshitana está respondendo um processo Na justiça Na Vara Cível E esse processo tem Todos os ingredientes pra se tornar Também um processo criminal Até porque nós não temos Acesso Porque esse processo Ele corre em segredo De justiça, a pedido da Própria Max Titânio Saúde família, como vocês viram aí Nos trechos iniciais do vídeo Anda acontecendo muita coisa Dentro da empresa Max Titânio E ontem no canal Notícias Maromba Que eu vou deixar o link aí na descrição pra vocês Esse aí da tela Fabrício Moreira Gravou uma entrevista com o canal Notícias Maromba Nesse canal, o Fabrício falou um pouco Sobre sua vida e carreira E um pouco sobre essa turbulência Da sua saída da Max Titânio Alegou que acredita sim Que deve haver alguma interferência Entre o projeto do CT e sua saída E afirmou que Existe uma espécie de compilação Pra prejudicar o Fabrício E pra prejudicar Alguns outros atletas Que eu vou mostrar pra vocês Daqui a pouquinho E antes de falar sobre os atletas Que supostamente foram prejudicados Por conta do alto investimento No projeto do CT Eu gostaria de deixar as considerações Do Fabrício aqui A respeito da sua saída da Max Então se liga e acompanha o vídeo Até o final Que você vai ficar sabendo de tudo A maior dificuldade agora Tá sendo a parte financeira O apoio Porque como muitos batem no peito Fala Eu não preciso de patrocínio Porque eu tenho minha empresa Eu tenho condições Eu sou ao contrário Eu preciso de patrocínio Simplesmente cataram Me mandaram embora No meio de outra preparação É a segunda vez que acontece isso Eu acho que tem sim Ligação Com esse novo Centro de treinamento Depois que o vídeo Tomou grandes proporções O Fabrício Moreira Foi a seu Instagram E gravou diversos stories Sobre um comentário Que o Renato Cariani Havia feito lá no vídeo E eu vou deixar esse print Aqui pra gente dar um olhado Vamos ver Daqui a pouco Serei culpado do coronavírus também Só sei de uma coisa Eu trabalho todos os dias 12 a 16 horas por dia E 90% dos atletas profissionais No Brasil e nos Estados Unidos Também trabalham Rony Coleman foi oito vezes Mister Olimpia E policial ao mesmo tempo Se a empresa decidiu Encerrar seu contrato Eu não tenho nada a ver com isso E se a empresa decidiu Investir no CT É porque ela entende Que isso será bom Para centenas de atletas Em ascensão Impera nesse país O mimimi e coitadismo Bora trabalhar pra pagar as contas Como James Bond Arquiteto Marcelo Cruz Personal Vitor Lima Logista Italo Hidney Funcionário público Entre outros Agora achar que uma marca Tem por obrigação Levar a pessoa Para o resto da vida É foda Fica Enquanto acha que é bom Para os dois Mas eu não sou culpado Dessa decisão E o que eu achei coincidente É que após essa fala do Renato O Fabrício gravou um story Onde Entende-se que aparentemente O salário do Fabrício Será desfeito em diversos outros atletas Que chegarão pra Max Ou seja Provavelmente a empresa vai investir Em novos atletas Assim como falou o Renato Em atletas em ascensão E o dinheiro que era pago ao Fabrício Vão se conseguir pagar Dois ou mais atletas Vejam aí O que o Fabrício falou nesse story Se não precisa de patrocínio Fala aí Eu ganho X Que eu sei quanto que é Firmão Merecido Mas eu vou catar isso aqui Vou separar em tantos atletas Que precisa Porque eu não preciso Tá ligado Eu tô aqui pelo esporte Quando o Fabrício fala Eu ganho X Vamos catar isso aqui E dividir em tantos atletas Dá a entender o seguinte O salário que ele recebia Dessa vez Vai ser compartilhado Para dois ou mais atletas Ou seja O que era investido Em apenas uma pessoa Agora vai se conseguir investir Em pelo menos duas E o Fabrício disse mais Eu não citei o nome de ninguém Agora Aparentemente parece Que a carapuça serviu Entendeu Não tenho o que falar da empresa Não tenho o que falar de nada Não citei o nome de ninguém E o cara se doeu Se a carapuça serviu Posso fazer o que né Quer dizer que foi ele É verdade Nos stories O Fabrício fala com muita convicção E afirma que Uma pessoa lá de dentro da empresa Confirmou para ele Que sua saída realmente Tinha ligação Com atitudes do Renato Cariani Tem pessoas lá de dentro Que mano Confirmou que foi Entendeu Mas posso fazer o que Mano Se eu abrir mão do meu pagamento Por que me mandar embora Não tenho mais E o mais coincidente É que eu recebi um direct De uma pessoa Que pediu para não ser identificado E eu posso assegurar O sigilo da fonte Me informando que Os atletas mais próximos Ao Júlio Balestrin Estavam todos sendo mandados embora Dentre eles O Gustavo Bico O Bruno Santos E Ezequiel Cortes Real Gustavo Bico Um atleta já antigo Da Max e do Júlio Bruno Santos e Ezequiel Os vencedores do reality show Casa dos Campeões Ou seja Todos aqueles atletas Que tinham contato maior Com Júlio Balestrin Estavam sendo desvinculados Da empresa E a fonte ainda afirmou Que essas demissões Esses desligamentos Dos atletas Do Júlio Balestrin Não é por acaso E que aquela antiga treta Que já dura décadas Entre Júlio Balestrin E Renato Cariani Não teve um fim Na verdade Essa chama foi acesa Mais uma vez Com a chegada do Renato A Max Titânio E o que é mais intrigante É que essa mesma fonte Afirmou Que existe uma espécie De conspiração Disse que o Fabrício Havia gravado Com o pessoal Da Casa Maromba Que esse vídeo Deveria ter ido ao ar Que o próprio Fabrício Tinha postado em seu Instagram Que esse vídeo Já deveria ter sido Upado no Youtube Mas não se sabe O motivo pelo qual O vídeo não foi upado Além do mais Houve uma foto Entre o Fabrício E a Mulher Pedra Que foi postada No Instagram Da Casa Maromba E que do nada Essa foto foi excluída De lá Os motivos Para não upar o vídeo E excluir a foto A gente não sabe Eu vou em busca De mais informações E trago pra vocês Assim que possível Então é isso Pra finalizar o vídeo Eu queria dizer Que o espaço está aberto O canal está aberto Pra quem quiser opinar Aí no setão dos comentários Você pode deixar Sua opinião Sobre tudo isso E se você quiser Fazer uma participação Aqui no canal Gravar uma entrevista De deixar sua opinião É só entrar em contato Que a gente vai fazer Isso o mais breve possível Pra finalizar Eu trouxe esse print De um rapaz Chamado Tiago Que se diz advogado E que ele falou Algumas coisas bem interessantes E que eu aconselho vocês Dar um pause nesse vídeo E dar uma lida Beleza? Então é isso Eu vou ficando por aqui Conto com o compartilhamento De vocês Se você participa De algum grupo De Facebook E WhatsApp Compartilha esse vídeo lá Pra que a galera Fique por dentro De todas as informações É isso Não esquece de curtir Deixar seu like Seu comentário Vou ficando por aqui Até o próximo vídeo Valeu Falou E fui Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho